Olá, esta é a aula número 4 para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Nós vamos dar sequência ao caderno trilhas das aprendizagens, a parte de matemática, certo? Bom, nós vamos fazer a atividade 5, que tem a ver com o tema de relacionar frações e porcentagem. As duas escritas, elas representam a mesma maneira. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho das porcentagens e das estratégias de cálculos que pode ser usado para calcular 10% e 1% de qualquer valor. E aí, no final, a gente vai relacionar as duas representações. Então, toda a parte fracionária pode ser escrita numa parte percentual também, tá? Bom, então a primeira parte da atividade é calcular 1% e 10% dos valores que estão aí no quadro, né? Então, os valores são 200, 350 e 572 reais, tá? O que significa 10%? A gente sabe que o total é 100%, né? Ou seja, no caso 200, 100%. O que significa 10%? Significa eu pegar o 100% e dividir em 10 partes, ou seja, é um décimo do total, não é? Então, eu fiz e 1% seria pegar 100% e dividir em 100 partes, vai dar uma parte, ou seja, um centésimo do total. Então, eu peguei um exemplo aqui, coloquei aqui, ó, 680, tá? Aí você entende a lógica e aí vê como que dá para fazer. Dá para fazer os cálculos até de cabeça, mas eu fiz o passo a passo aqui no cantinho para vocês verem como é que faz o cálculo, tá? Então, 680, para calcular 10%, basta dividir por 10, certo? Dividindo por 10, a gente cancela um zero de cada, fica 68 dividido por 1, que é igual a 68. Então, você percebe o quê? Que a vírgula, ela andou uma casa para a esquerda, né? Então, olha lá, 10% de 200, quanto que vai dar se eu andar uma casa para a esquerda? 350, 10%, quanto que vai dar? E 572, 10%, a vírgula vai andar uma casa, que número que vai dar? Uma casa para a esquerda, é assim, né? Mas se quiser fazer a divisão, pode fazer, tenta fazer pelo menos da maneira simplificada para fazer mais rápido. E, no caso 1%, 1% desse número eu teria que dividir por 100. Aqui, na verdade, eu só vou simplificar aqui os zeros e contar agora duas casas, porque eu estou dividindo por 100 agora, né? Então, eu vou contar duas casas para posicionar a vírgula. Então, a vírgula não está em lugar nenhum aí, eu vou contar duas casas para a esquerda, ou seja, vai ficar 6,80, certo? Então, fazendo essa parte aí, já dá uma ideia de como fazer. Então, 201%, duas casas para a esquerda, que número que vai ficar? 350, duas casas para a esquerda, que número que vai ficar? 572, duas casas para a esquerda, que número que vai ficar? Que é 1% que tem que calcular, tá? Bom, continuando, aí ele quer que a gente coloque aí, ó. Agora, registre a forma de como você calculou 10% e 1% desses valores apresentados no quadro. Bom, já está lá o registro, né? Só dividir por 10 e dividir por 100 já dá o cálculo aí dos valores, tá? E B, utilizando o mesmo raciocínio, como que você calcularia mentalmente 11% de um valor e 12% de um valor? Ora, 10% a gente sabe que tem que dividir por 10 o valor, né? Para fazer 11%, eu pego 10% e mais 1%, que é dividir por 100, não é? O valor. E se for 12%, a gente faz 10%, mais 1%, mais 1% vai dar 12. Ou seja, para pegar 12% de um número, divide por 10, divide por 1, por 1 e soma todos os resultados, tá? Aí na C, ele quer que faça o cálculo mentalmente. Bom, para fazer mentalmente, alguns alunos têm dificuldade em matemática e tal, esse tipo de coisa. Então, às vezes, não consegue fazer mentalmente. Então, eu vou deixar a ideia do cálculo, mas quem conseguir fazer mentalmente, pode fazer também, não tem problema nenhum. Basta calcular 10% do valor, 1% e 1%, somar os resultados, tá? Bom, mas eu deixei indicado o cálculo aqui, igual a gente fez nas atividades anteriores para fazer a porcentagem do número. Pega o número, multiplica por 12 e divide o resultado por 100. Lembrando que o 100 dá para simplificar dois zeros com 500, fica 5 vezes 12, acabou. Dá para fazer o cálculo da porcentagem, tá? São dois zeros no 100, dois zeros no 500, simplifica, acabou o cálculo. Bom, se conseguir, pode fazer dividindo o número por 10 e depois dividir o número por 100, tá? E aí, soma os resultados. Lembrando que, fazendo aí mentalmente, né? No caso, é 12%, o resultado da divisão por 100, ou seja, 1% de 500, quanto que vai dar? Você tem que somar o valor duas vezes. Ou, se quiser multiplicar por 2, pode fazer assim também, tá? Então, tem duas maneiras que eu deixei aí, aí você escolhe qual a maneira que você achar mais fácil e decide qual é o cálculo que você vai aplicar para este problema, certo? Bom, aí tem essa parte que eu estava falando com vocês inicialmente para relacionar os valores, tá? De o exercício 2, tanto a porcentagem quanto o valor fracionário, a fração, tá? Eu vou deixar os cálculos indicados, mas tem alguns que dá até para fazer de cabeça. No caso da A, 50% de 200 é a metade, não é? Mas eu deixei indicado aqui o cálculo para vocês poderem fazer. Quem optar por fazer mental já coloca a resposta direto, né? Quem optar por conseguir lembrar como é que faz, faz o cálculo aí. Lembrando que dá para simplificar dois zeros, né? De cada um dos números, né? Então, ao invés de fazer 200 vezes 500, você simplifica um zero e vai ficar 2 vezes 500, tá? Dois zeros, na verdade, né? Simplifica aí já fica mais fácil. Por isso que é bom montar sempre da maneira de porcentagem que a gente sempre enxerga os números que dá para simplificar. No caso do lado, a B, a gente vai relacionar que é 0,5%, né? Aquele D é uma preposição, certo? E aí toda a preposição em matemática a gente resolve pela multiplicação. Então, eu já coloquei, já deixei indicado. Talvez vocês não lembrem, né? Faz um tempinho que deve ter estudado isso daí. Então, eu coloquei 200 vezes 0,5% e a gente acha qual é a metade de 200. Eu já vou deixar os cálculos mais ou menos indicados. A gente pode simplificar primeiro. Sempre é mais fácil você dividir o número aqui, no caso das frações, pelo número de baixo denominador. E aí fica mais fácil. 200 dividido para 2 dá 100, né? Aí você faz 100 vezes 1 e já acha a resposta. O que a gente precisa perceber nessa atividade aí? Que tanto a porcentagem quanto a parte fracionária vai dar o mesmo valor, certo? A C, 25% de 600. Já deixei indicado aqui também para quem quer fazer pela porcentagem. Se não conseguir fazer o cálculo mentalmente, pode fazer a porcentagem, certo? E lembrando que também dá para simplificar dois zeros, aí fica mais fácil. Em vez de fazer 600 vezes 25, simplificando dois zeros do 100 e do 600, vai fazer 100 vezes 25, certo? Do lado, a mesma coisa, tá? Fazer 1 quarto de 600, tá? E aí 1 quarto, o mesmo princípio que eu usei na parte de cima, já deixei indicado aqui para vocês. É mais fácil dividir primeiro, né? 600 por 4. Se você tem 600 reais para dividir para 4 pessoas, cada pessoa fica com 150. Aí você faz 150 vezes 1, acha o resultado. E o E, a outra coisa importante. O C e o D vai dar o mesmo número, né? Que tanto 1 quarto como 25% representam a mesma coisa. E o E e o F é 75%. 75% já é um pouquinho mais difícil de fazer mentalmente, né? Eu já deixei indicado o cálculo aqui. E aí você simplifica, né? Os dois zeros para ficar mais fácil. Em vez de fazer 400 vezes 75, depois dividir por 100, é mais fácil simplificar um zero de cada. Vai ficar 4 vezes 75, né? Aí já finaliza a porcentagem. E o último, 3 quartos, né? De 400. Já deixei indicado aqui. E aí é mais fácil dividir aqui primeiro. 400 dividido por 4 dá 100. Aí fica 100 vezes 3, que aí já dá a resposta. Sempre é mais fácil dividir primeiro, caso dê para dividir, né? Para poder fazer o cálculo aí da fração, tá? E aí você tem que relacionar os resultados. Os resultados darão igual, porque você tem a ideia da porcentagem e a fração representando a mesma coisa. Certo? Na atividade 3 é para a gente observar isso daqui. Eu já coloquei para vocês as respostas. É só vocês acrescentarem aí, depois que fazer os cálculos, a observação. Que meio é a mesma coisa que 50%, metade, não é? Um quarto é a mesma coisa que 25%, porque você vai perceber que vai dar o mesmo valor. E três quartos é a mesma coisa que 75%, né? É isso que você vai perceber lá. Pode deixar, copiar do jeito que está aí, mas a comparação dos resultados está no item anterior, no item 2. Tem que dar a mesma coisa. E o último exercício dessa sequência de atividades é você fazer a finalização deste conceito relacionando a porcentagem com a parte fracionária e também a escrita decimal, né? O que é o número decimal? É o número que tem casas decimais, tá? Complete o quadro a seguir com as formas de representação de um mesmo número racional, tá? O racional é o que a gente chama da fração, que é representado na forma A sobre B, ou seja, um número sobre o outro na forma de fração. As três formas representam a mesma coisa. Então tá lá, 20 centésimos ou 20%. 20 sobre 100, né? É a forma fracionária, tá? Se a gente pegar e dividir 20 para 100, a gente vai chegar lá no 0,20. Lembrando que a divisão por 100, a gente conta duas casas para a esquerda para colocar a vírgula e isso também representa 20%. Ou seja, se a cada 100 pessoas eu pego 20, pensando na parte fracionária, não é? Isso é a mesma coisa que 20%. Ou seja, as três escritas representam a mesma coisa, tá? E aí nessa parte da tabela você vai completar tanto a parte decimal quanto a parte fracionária e a parte percentual, porcentagem, certo? Na primeira coluna eu coloquei só a linguagem natural. Com a linguagem natural eu creio que vocês consigam fazer, pelo exemplo que tem na parte de cima, vocês consigam fazer os exercícios aí sem dificuldade, né? Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, os 50% que tem na tabela. Isso aí significa o quê? 50 centésimos, né? A gente lê que é centésimo, é a divisão por 100, tá? Ou 50%. Aí você vai preencher. 50%, qual é a parte fracionária? Qual é a parte decimal, certo? É só comparando com o de cima, se 20% fica 20 sobre 100 e a parte decimal, 0,20, como que vai ficar 50%? A parte de baixo, né, a terceira linha, já coloquei lá os 75 centésimos ou 75% e aí você preenche o que tá faltando, nesse caso aí a parte fracionária e a parte percentual. A primeira coluna tá preenchida dessa linha aí, né? Um quarto, 25 centésimos ou 25%, você só precisa escrever na forma de fração. Eu aconselho a fazer, se quiser colocar um quarto, não tá errado, tá? Porque representa a mesma coisa, mas eu aconselho a colocar do jeito que está. Por exemplo, se 20%, a gente coloca 20 sobre 100, 25%, como que nós vamos colocar, né? E o último, o último item aí é colocar o 10% na forma decimal e na forma fracionária, né? Já coloquei aqui 10 centésimos, não é isso? Ou 10%, é a mesma coisa, só precisa preencher na forma fracionária e na forma decimal, tá bom? Então essa é a proposta da atividade desta semana pra vocês aí do sétimo ano. Termine esses exercícios e aí depois a gente corrige presencial pra quem estiver indo presencialmente ou posta no Classroom a atividade, tá bom? Um abraço a todos, até!